O Atlas da Violência 2018, publicado pelo IPEA, aponta que no ano de 2016 foram registrados mais de 60 mil homicídios no Brasil. Bahia e Rio de Janeiro se destacam com os três municípios mais violentos e Santa Catarina e São Paulo com os mais pacíficos. Os mais pacíficos em 2016 eram Brusque em Santa Catarina, Atibaia em São Paulo e Jaraguá do Sul em Santa Catarina. Entre os mais violentos, infelizmente nós temos queimados no Rio de Janeiro, Eunápolis e Simões Filhos na Bahia. Então nós temos dois municípios mais pacíficos entre os três mais pacíficos em Santa Catarina e entre os mais violentos dos três mais violentos, e os dois ficam na Bahia, o que de alguma forma reproduz também o Atlas da Violência que já tínhamos divulgado na semana anterior, mostrando que nos estados do Norte e Nordeste a situação se deteriorou mais em relação à violência, ao passo que nos estados do Sudeste e Sul a situação está menos pior. O pesquisador do IPEA e responsável pelo Atlas explica que questões sociais são os principais motivadores tanto para o aumento quanto para a redução da violência. Olhando os municípios mais e menos violentos, o que os distingue é um verdadeiro abismo no desenvolvimento humano. Então quando a gente vai olhar vários indicadores de desenvolvimento humano, a gente vê o seguinte, que nos municípios, se a gente pegar os dez municípios mais pacíficos, tanto a taxa de atendimento escolar para crianças e jovens é muito maior nos municípios mais pacíficos, a taxa de desocupação juvenil no mercado de trabalho é muito menor nos municípios mais pacíficos, assim como a taxa dos neném, os jovens que não estudam, não trabalham e são vulneráveis à pobreza, a taxa é muito maior nos municípios mais violentos. Então assim, existe um abismo realmente social, sobretudo relacionado à questão da infância e da juventude. Os municípios mais pacíficos foram aqueles que de alguma forma conseguiram tratar melhor essa parte da população, as crianças e os jovens, que são o futuro de amanhã.